Música Viajando 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 No brilho desta morena Amanheci no ferão Cada vez mais descassetado da cabeça Maldita flor da trombeta Me pirou de vez Em mim levou para o inferno Sem minha lucidez Fui perguntar por dia Fiz a canoa Uma seta Eu não me toquei Foi quando ele respondeu Muito obrigado amigo Mas eu sou careta Ai meu Deus do diabo é careta Lidi no cio pra galera Seu capeta Toma este chá de cogumelos com trombetas Se não arranca o estir seu rabo Seu careta Se não arranca o estir seu rabo Sem careta Eita É isso aí, galera Pode crer Então Então É o seguinte É o seguinte É Estamos contentes Vemos aqui gravar com Show Livre Vemos lá de São Tomé das Letras Assistam, assistam todos Como é que faz pra assistir? No Youtube Em todas as formas digitais É isso aí